Helena foi diagnosticada com lipedema em 2019 Desde criança, sofria com dores nas pernas devido ao acúmulo de gordura Ela conta que fazia dieta, mas não tinha nenhum resultado na região Eu tentei várias dietas diferentes e quando eu tinha uns 15 e 16 anos eu consegui emagrecer bastante Eu não recomendo nenhuma dieta, por isso que eu não vou entrar muito em detalhe Mas até os 22 anos, então eu fiquei 10 anos lutando aí, tentando entrar nas roupas E era bem complicado porque eu sentia que eu tava me esforçando muito e eu só emagrecia na parte de cima Essa vez que eu emagreci bastante, eu emagreci praticamente por completo Mas mesmo assim, se você olhasse metade do meu corpo eu tava muito magra E se você olhasse da minha cintura pra baixo eu vestia um 38 Então não parecia que eu tava tão magra quanto eu estava A doença afetou a saúde e a autoestima da jovem Que há três meses fez a cirurgia e hoje se diz satisfeita com os resultados Nossa, é aqui Olha Pode querer Olha como é diferente E eu acho que ali começou a ficar mais real Que eu realmente iria fazer a cirurgia porque até então continuo pasma Aquele momento que a Fabiana, fisioterapeuta, começou a fazer drenagem Que ela fez todo o enfaixamento, então ficou muito mais real A doença geralmente ataca regiões das pernas, quadril e braços O corpo fica deformado por conta da grande quantidade de gordura Gerada por desequilíbrio hormonal O lipedema pode atingir 5 milhões de mulheres brasileiras Em todos os países cerca de 10% tem a doença Só que muitas delas não sabem Os sintomas são dores frequentes nas regiões afetadas E áreas mais grossas e desproporcionais quando comparadas ao restante do corpo Muitas mulheres confundem lipedema com celulite, sobrepeso e obesidade A obesidade é diferente do lipedema A obesidade ela responde a atividade física Ela responde a medidas de alimentação Quando uma pessoa tem lipedema, mesmo que ela emagreça Mesmo que ela faça atividade física Ela vai perder essa gordura no tronco Mas ela vai continuar acumulando gordura nas pernas e no joelho Porque é um tumor de gordura, na verdade Então, ela sempre vai referir que ela tem a cintura fina e as pernas grossas Existe uma característica típica, que você pode ver a olho nu Que a panturrilha, a batata da perna, ela vem como se fosse um tronco E na região do tornozeno parece que você pôs um elástico Porque como essa doença não acomete os pés e acomete a perna Existe uma transição muito abrupta O tratamento é feito com massagem, terapia de compressão ou lipoaspiração Dependendo da situação do paciente Existe um limite máximo de volume Que você pode remover a cada sessão Que é de 7 a 10% do peso da paciente em litros Ou seja, uma paciente de 100 quilos Ela poderia remover de 7 a 10 litros de gordura Ou seja, aproximadamente de 7 a 10 quilos de gordura A Organização Mundial de Saúde já reconhece o lipedema como doença Mas o termo só entrará no Código Internacional de Doenças O CID-11 em 2022 Quando então, o SUS passará a oferecer tratamento para esses pacientes E até que o tratamento gratuito seja disponibilizado Para prevenir a doença, é preciso tomar alguns cuidados Por exemplo, evitar o uso de anticoncepcional Ficar atenta no momento da gravidez Para que não haja um grande peso Um ganho de peso muito acentuado Para que a gente não tenha uma piora da doença naquele momento E se você sabe de outros casos na família Por exemplo, sei lá, se minha mãe tem lipedema E a gente puder orientar a filha dela Para não usar pílula É importante porque esses quadros todos podem envolver com lipedema E a gente vai prevenir o avanço da doença E a gente vai prevenir o avanço da doença E a gente vai prevenir o avanço da doença E a gente vai prevenir o avanço da doença E a gente vai prevenir o avanço da doença E a gente vai prevenir o avanço da doença